Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá meus irmãs, todo mundo bem? Espero como sempre que sim, meu nome é Renato Tchallian e sejam muito bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, aonde a gente pega um tema, pega um assunto gerado por mim ou por vocês e a gente discorre sobre ele dentro do meu limitado conhecimento Hoje a gente vai bater um papo sobre um assunto, aliás, enviado por mensagem pela minha irmã Kelly Vieira Kelly, um grande abraço para você, Axé, que Oxalá te abençoe dentro da caminhada na Seara Umbandista e que você seja muito feliz, que é isso que a Umbanda quer dos seus filhos, simples né? E ela sugeriu que a gente falasse sobre as giras fechadas, a gente bateu um papo sobre gira fechada Por que que existem as giras fechadas? Qual a necessidade das giras fechadas? Mais especificamente no caso dela, ela comenta de algumas casas, algumas giras de Exu que são fechadas para o público Pois bem, dentro da Umbanda, assim como dentro de qualquer religião, existe a liturgia, existe o rito público mas também existem situações, rituais, fundamentos, que são feitos de forma fechada, de forma interna Então eu vou citar aqui alguns casos de gira fechada e já comento a de Exu, minha irmã Uma gira específica de desenvolvimento mediúnico, não tem para que ser aberta essa gira Não que exista algum problema, aliás, nenhuma das giras fechadas que eu vou comentar tem algum problema se alguém assistir, se alguém de fora ver Mas neste caso específico, na gira de desenvolvimento É uma gira para os médiums iniciantes tirarem, esclarecerem as suas dúvidas É uma gira onde a atenção está voltada para eles, pois eles demandam também um carinho uma atenção pelo início do caminhar deles dentro da Umbanda Então o rito é fechado para que os mais experientes, para que o dirigente possa trabalhar esses filhos mais novos Tirando a desenvolvimento, a gente pode falar de alguns rituais de amassi Para que eu vou fazer um ritual que às vezes é demorado para fazer um amassi Para colocar um amassi na cabeça de um filho Para que eu vou fazer esse ritual aberto, se é um ritual específico, dependendo da casa Para os filhos daquela casa Entende? Então é um ritual de fortalecimento do chakra coronário Daqueles filhos da casa, daqueles médios da casa É um reforço, é um axé da casa para aqueles filhos que são os trabalhadores daquela casa Não existe a necessidade de ser uma gira aberta Porque não vai ter passe, não vai ter consulta, não vai ter aconselhamento, não vai ter descarrego Entende? Fora isso, dependendo da casa, dependendo da forma litúrgica como é tocado o trabalho em determinados terreiros Tem rituais específicos, como uma coroação, uma obrigação a algum orixá E esse momento, ele é mágico, ele é diferente, ele é especial É um momento específico na vida de alguns médiums Então também não se faz necessário a presença da assistência Porque, de novo, não vai ter atendimento, não vai ter passe, não vai ter nada O que vai ter é somente o atendimento àquele ou àqueles médiums que estão fazendo aquele ritual específico Então existe um recolhimento, um dia, dois dias, eu não sei, dependendo do fundamento E durante esse período ocorrem alguns rituais que não se faz necessário Ele faz parte do mistério umbandista, o mistério daquela casa, da forma litúrgica como aquela casa pratica a Umbanda E falando especificamente do ritual de Exu, que é o ritual que a irmã me perguntou, nos perguntou Gira de Exu, eu, dentro daquilo que eu acredito, eu aprendi A Gira de Exu, ela é uma gira aberta ao público Até porque Exu não vai beber sangue, arrancar a cabeça do morcego, não existe isso Muito pelo contrário, o Exu vem, ele dá um passe, ele descarrega, ele dá consulta Tranquilamente, normalmente, como qualquer outra entidade Pode acontecer de existirem giras fechadas de Exu para algum trabalho específico Seja um fortalecimento da estrutura espiritual daquela casa, um reforço dessa estrutura De repente uma ajuda para uma demanda que algum filho sofreu Aí é uma coisa específica, é uma finalidade específica que aquele trabalho será realizado Então, neste caso, tudo bem a gira ser fechada Mas dentro do meu entendimento e daquilo que eu aprendi e daquilo que eu estudei A Gira de Exu é uma gira como qualquer outra e realizada aberta ao público Lembrando que pode ser que tenham fundamentos, rituais, alguma coisa específica Que se faz necessário uma gira fechada Lembrando, tá? O que é ali? Que o que eu estou falando aqui Se o teu dirigente espiritual, se o teu sacerdote disser algo ao contrário É ele que está correto, tá? Não sou eu Eu estou sempre errado caso o dirigente de quem me assiste disser algo diferente Pois é ele que você deve respeito Pois é ele quem cuida de você enquanto médium É ele que cuida da tua coroa mediúnica Ok? Bom, vamos lá, aqueles recadinhos finais Gostou do vídeo? Se inscreve no canal Curte, compartilha Deixa comentários Por favor, você tem outro entendimento sobre giras fechadas Escreve pra gente Me deixa saber Me deixa entender um pouquinho mais sobre isso Por favor Eu vou também pedir pra vocês compartilharem o máximo possível esse tipo de vídeo Pra que a gente possa levar informação Também os deixo na expectativa Porque está chegando muita coisa boa Tem muita coisa nova vindo aí Coisas que me animaram muito Me deixaram muito feliz E coisas que eu vou logo mais compartilhar com todos vocês Tá? Pra concluir Gostaram do meu cabelo? Cortei hoje Estava precisando, né? Claro Ah, eu estava esquecendo Eu estou colocando agora nos comentários aí O endereço Do terreiro Que eu sou médium Convido a todos Pra irem lá conhecer a casa onde eu trabalho Lá na Tupão Oca do Caboclo Arrancatoco Na rua 1415 Na rua Herval 1415 No Belenzinho em São Paulo Capital Vai estar o endereço lá na descrição do vídeo Fora isso, meu irmão, minha irmã Também vai estar lá Na descrição do vídeo A nossa página No Facebook Curte lá A gente sempre coloca conteúdo Sempre coloca alguns textos Algumas fotos Fotos históricas Fotos antigas Dá uma olhadinha lá Ainda estou me segurando Mas já estou me insistindo Para entrar no Instagram Também Logo mais Eu inicio nessa E vai estar lá também O e-mail Nosso Que é o FDumbanda Arroba Gmail Tá Vai estar lá Bonitinho Se você tiver alguma dúvida Ou quiser falar de algum assunto Ou quiser conversar O que quer que seja Meu irmão, minha irmã E não tem uma outra forma De entrar em contato conosco Pode mandar e-mail Tá Eu prometo que dentro das minhas possibilidades Eu leio Estudo sobre o assunto Caso eu não saiba E a gente pode bater um papo Numa boa Tá ok? Gente, então É isso meu Muito, muito, muito obrigado Para você que está aqui Até agora me ouvindo Para você Que está inscrito no canal Que vem se inscrevendo Que vem me dando Esse feedback positivo Você não tem ideia Da gratidão Que eu estou por conta De tudo isso É muito gratificante Contem sempre comigo Assim como eu venho Contando muito com vocês Meu Saravá Meu axé E um abraço